Olá, bom dia meus amigos. Hoje eu vou estar passando uma dica para vocês, que eu já até fiz um vídeo antes, explicando sobre isso, como você matar pulgão de couve, de pimenta. Eu quero estar pedindo para vocês, se gostaram do vídeo, deixem seu like, inscreve no canal quem não é inscrito, compartilhe nas suas redes sociais, ative o sininho para vocês receber notificações dos novos vídeos que virão. Eu quero saber também se está tudo bem com vocês, porque comigo está. Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui o passo a passo, como que eu fiz esse produto orgânico para bater nas couve e nas pimentas, que mata todos os pulgão. Bom pessoal, olha as minhas couve, como é que está. Linda, linda, já colhi aqui várias vezes. Ó, ó, as folhas, como está limpinha. Isso tem já meses, meses que eu dei esse combate. Ó, aquela outra mudinha que eu plantei ali, que linda. Linda, linda, linda. Ó, tá vendo as pimentas aqui, ó, os pés de pimenta aqui, tanto que está bonito e vicioso. Lembrando que eu também coloquei aquele adubo orgânico que é de câmara de frango, esterco de galinha. Ó, pus esterco de vaca também, ó, que linda. Já colhi várias vezes aqui. Gente, tem tempo, tem meses. Deve ter o quê? Um, dois meses ou mais. Ó, em flores assim, vocês não podem bater, viu? Porque a murcha tudo e cai. Ó meus moranguinhos. Meus moranguinhos estão um pouquinho feitos, porque eu acho que eu vou ter que mudar eles, arrancar um pouco, que está... Muita excesso de muda. E eu acho que ele é uma qualidade, qualidade de enfeite. Esse fica pequenininho, ó, mas está bem... bem cheinho. Eu vou... mais pra frente eu acho que eu vou arrancar esse e plantar aquele outro. Aquele maiorzinho, um da gente comer. Ó que lindinha a florzinha dele. Moranguinhos também eu não bato não, viu gente? Porque esse aqui é muito melindroso, muito sensível. Quero estar mostrando pra vocês também, aqui minha cebolinha. Meu balsaminho, que é muito bom pro estômago, pra gastrite, né? Minhas outras mudinhas de couve que eu plantei há pouco tempo. É aquela couve roxa. Quero falar pra vocês, gente, meu pé de mangaba. Então, mini cajamanga, cajazinha, ó. Vai dar bastante cajazinha. Ó, tem aquele... tá cheinho, esse brotinho cheinho. Aí, gente, eu quero estar mostrando pra vocês isso aqui, ó. Eu ponho, coloquei uma xícara dessa pequena aqui, de detergente neutro. Qualquer detergente neutro, qualquer sabão neutro. Nessa garrafa aqui, pet de 2 litros, eu coloquei ela cheia de água e uma xícara dessa pequena, ó. Dá pra vocês verem que é uma xícara bem pequenininha. Uma garrafa de detergente neutro. Aí, mãe, pega esse detergente aí pra mim, pra me mostrar pro pessoal, por favor. Eu até fiz um vídeo aí, gente, coloquei no canal aí. Ó, eu usei esse aqui, o IP, esse amarelo mesmo. Coloquei uma xícara daquela. Gente, pensa numa coisa boa, que mata pulgão. Não precisa vocês ficarem batendo veneno, tipo assim, de azinom, malatom, ataque. Não precisa ficar batendo essas coisas. Pode bater só isso aí nas couve docei. Depois vocês deixem no comentário aí pra mim, se vocês tiverem feito e vocês veem que deu certo. Porque dá certo, dá. É certeza, porque é isso que eu bati nas minhas aqui e bato. Aí vocês deixem aí nos comentários, se vocês fez, se deu, o que vocês achou. Tá bom? Eu quero estar mostrando pra vocês também, lá na minha garagem, sobre as minhas orquídeas. Mostrando minhas orquídeas pra vocês e mostrando pra vocês que tipo de adubo que eu bato. É o Forte Flores Orquídea, Fortes Orquídeas. Vocês compram aí nessas floriculturas, tipo Leroy Merlin, esses mercadão bem grande, vocês acham. A cada 15 dias, ó, agite bem antes de usar, fertilizante, folhar. Ela tá com bastante flores, gente. Agora eu vou lá, me acompanha, vem comigo, pessoal. Vamos ali na garagem ver minhas orquídeas. Ontem, eu fui lá no Leroy Merlin comprar outra orquídea, daquela cheirosa, a catleia. Mas em breve eu vou ter que ir numa floricultura pra mim poder... Aqui é meio difícil pra mim passar, pessoal. Ficar dos carros. Ó, chegou na minha orquídea. Essa aqui é branquinha. Em breve, gente, eu vou tirar essas orquídeas tudo daqui. Vou espindurar as ali na garagem, porque as pessoas, às vezes, vai abrir os carros, barra aqui e quebra as flores delas. Quebra os cachos. Ó, isso aqui tudo é flor que ela vai dar. Tudo depois que eu bati aquele adubo lá, aquele fertilizante. Olha aqui, gente. Que linda. Aqui também parece que tá soltando aqui. Essa aqui até que não é tanto, mas essa aqui, ó. Aqui também vai dar outro cachinho, ó. Essa branca também vai soltar mais flor aqui. Mais essa arte ali. Essa roxa, olha que linda, gente. Que maravilha. Nossa, gente, eu amo orquídea. Eu e a mamãe. Olha aqui essa aqui. Essas aqui todas eu vou ter que tirar daqui. Ó aquela amarela. Essa amarela aí, gente. Ela tava ali no coqueiro, mas ela não tava gostando muito. Quero mostrar pra vocês sobre esses vasos. As orquídeas, elas amam esses vasos, ó. Ele é todo feito de madeira artesanal, assim. Faz manual, né? E as orquídeas gostam porque não imposta a água, né? Você joga a água aqui, as águas vazam tudo assim, ó. Do lado, na lateral. Eu ponho carvão. A orquídea gosta muito de carvão. E casca de pino. Ó, as cascas de pino. Ó que linda. Essa aqui também. Ó que linda. Ela tá soltando essa arte aqui, ó. Vê se dá pra vocês verem. Ó. Essa. Aquela outra lá, fininha pra lá, ó. Soltou essa aqui, grandona, ó. Ó que linda. Não sei se dá pra vocês verem. Tá um pouco escuro aqui. Mas eu acho que dá sim. Ó que linda. Vou tentar filmar de cá, gente. Ah, fica mais bonito. Realmente. Olha que linda. Gente. Olha que linda. Essa aqui eu não tô lembrada da cor dela. Amarela, né, mãe? É, amarelinha. Essa aqui é amarelinha. Ela tá demorando pra abrir essas flores aqui. É porque as flores dela é miudinha. Mas ela tá dando outra arte ali, ó. Não sei se vocês tá vendo aqui, ó. Ó. Essas orquídeas aqui. Eu não sabia, gente. Que pode... Que se pode pôr orquídea diretamente tomando sol. Mas, infelizmente, não pode. Essas orquídeas aqui eram novinhas. Comprei ela há pouco tempo. Aí, elas estavam queimando... Quase morreu ali o sol batendo diretamente nelas, né, mãe? Começou a queimar as folhas delas tudo. Aí eu comprei esse vaso aqui, que é um pouquinho diferente daqueles ali, ó. Pus casca de pino e carvão também. Aí mandei pregar eles lá em cima. Isso aqui tem esse suporte aqui que prega lá em cima. Mas, olha o tanto de flor que elas vão dar. Olha o tamanho das hastes. Olha que linda. Essa é roxa. Tem uma que é roxa com branco. Não sei se é essa. Olha lá que linda. Depois que eu pus elas aqui, elas amaram esse vaso. Elas amam carvão. Amam casca de pino. Olha lá que lindo. Tamanho das hastes. Em breve eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando quando elas estiverem toda florida. Elas essas aqui também. Elas estavam ali no coqueiro. Eu tirei. Comprei esse vaso. Comprei essas correntes, que é bem baratinho. Que lá, gente, aquela corrente de cima, é corrente mesmo de cachorro. Você prender cachorro. Eu comprei aquela mais baratinha. Aí essas aqui a gente compra separado também. Comprei lá no Docas, um real. Só que eu não lembro quanto que foi elas. Ela é bem caro. Um pouquinho assim. Acho que é uns 12 reais. Vamos ver. Olha que linda, gente. Acho que em breve essa aqui também vai dar bastante flores. Ah, gente. Eu quero falar pra vocês. Tá passando pra vocês. Que vocês batem nas suas orquídeas. Quando tiver com um pulgão, alguma coisa assim. Vocês batem SBP, a base de água. SBP, a base de água. É muito bom, viu? Eu bato ataque também, viu? Se vocês forem nessas casas de agropecuária, vocês vão procurar por ataque. Às vezes eu bato ataque, eu bato o diazinon e bato SBP, a base de água. Ó, tá muito bonita. Agora eu vou mostrar essa aqui que eu comprei ontem. Essa aqui é uma capreia. Ela é cheirosinha, viu? Ela tem um cheiro. Agora eu quero comprar daquela maior zona, roxa com branco. Que é bem cheirosa. A minha zaleia. Eu comprei essa rosa aqui também, gente. Ó, não sei se o sol tá batendo bem forte aqui. Tá dando pra vocês verem. Rosa amarela. Essa rosa amarela. Eu vou plantar ela lá na chácara. Eu já plantei uma salmão lá. Eu vou plantar essa e vou comprar a vermelha também. Uma vinho pra me plantar lá. Ó, essa aqui é minha zaleia. Quero deixar o meu abraço aí pra todos. Que o Jesus abençoe cada um de vocês. Entre em seus lares e dê saúde a todos. Fica aí com essa imagem mais linda das alpínias. Olha que linda, gente. Tamanho dessa flor de alpínias. O meu abraço a todos. Que Jesus entre em seu lar de saúde a todos. Mais uma vez. Fica com Deus.